Olá, bom dia pra você. Defesa civil alerta para ciclone que pode atingir o sul do Brasil entre hoje e amanhã. Contas públicas registram saldo positivo de mais de 100 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Trabalho sustentável, o programa promove ações para garantir segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores. Terça-feira, 17 de maio, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um ciclone pode atingir o sul do Brasil entre hoje e amanhã. O alerta foi dado pela Defesa Civil, que divulgou uma série de orientações para os moradores. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo novas informações. Bom dia, Glauco. Olá, Natália. Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, de acordo com a Defesa Civil Nacional, esse ciclone, ele classificado como tempestade subtropical, pode alcançar rajadas de vento acima de 100 quilômetros por hora. O alerta começou a valer nesta madrugada e vai até quarta-feira, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas os estados do Paraná e São Paulo também podem ser atingidos. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil já está mobilizado, bem como as defesas civis dos estados e municípios. Elas também vão ajudar a informar a população que reside nessas áreas que podem ser afetadas. Os alertas da população estão sendo enviados por SMS, TV por assinatura, pela imprensa e também nas redes sociais da Defesa Civil. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional fez um alerta à população sobre os cuidados que devem ser tomados para minimizar os impactos dos ventos e das chuvas. Vamos conferir o que ele disse. As rajadas de 100 km por hora podem causar destelhamento, podem causar queda de pequenas árvores, podem causar queda de alguns postes e, com isso, interrupção de energia elétrica. Por isso, é muito importante que as pessoas evitem sair de casa, busquem locais protegidos na hora dos ventos mais fortes. Além de buscar esse abrigo em casa, no caso desses vendavais, desligar, às vezes, quando os ventos forem mais fortes, a energia da tomada, fechar a sua saída de gás do botijão. Então, as populações que estejam em áreas de risco, especialmente agora, quando estamos falando desse fenômeno, cadastrem os seus telefones celulares, mandando uma mensagem de SMS para o número 40199, com o CEP da região onde ele mora. A partir daí, ele passa a receber as informações de alerta por SMS, alerta no seu celular. Olha, Natália, essa tempestade, né, ela está relacionada com uma frente fria que está em deslocamento pelo país desde o final de semana, né? E pode nevar na Serra Catarinense e também na Serra Gaúcha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E também gear nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E ainda provocar uma queda acentuada de temperatura aí nas regiões centro-oeste e sudeste, até a sexta-feira, né, à medida que essa frente fria avance em direção ao centro do país. Natália, com você. Fico alerta. Obrigada, Glauco, pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo da abertura da 36ª APAS Show, considerada a maior feira do setor de alimentos e bebidas das Américas. A feira é uma oportunidade para apresentar as novidades do setor. Muitos dos produtos vão estar em breve nas prateleiras dos supermercados. A APAS Show é a maior feira de supermercados do mundo. São mais de 800 expositores do setor de alimentos e bebidas que estão aqui em São Paulo para apresentar os produtos e fazer negócios. É uma feira que tem uma grande exposição para todo o Brasil, né? Então, como é uma empresa de Porto Alegre, a intenção é vir para cá para poder ampliar os negócios. A edição deste ano é de número 36, depois de dois anos sem um evento por causa da pandemia. Serão quatro dias de feira e um público de 130 mil pessoas. Uma das mudanças que os consumidores vão ver é a migração do código de barra para o QR Code, que estará disponível nas embalagens de todos os produtos. A revolução é essa tendência mundial para o código 2D, a aplicação do código 2D. Então, nós temos várias oportunidades de carregar mais informações do produto e essas informações dentro desta simbologia, facilitando a vida do fabricante, do varejista e do consumidor final. Participam empresários, fornecedores da cadeia de abastecimento, compradores nacionais e internacionais. A abertura contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que destacou a geração de empregos no setor de serviços, o que mais contrata no Brasil. Terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 2021, 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas, e dizer, eu não crio emprego, eu só crio emprego quando abro concurso ou crio qualquer comissão. Quem cria emprego são vocês. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou medidas adotadas pelo governo, principalmente na redução de impostos. Vocês estão vendo a segunda rodada nossa de redução de impostos. Nós temos uma primeira rodada de 25% de redução do IPI, depois passamos para 35%. Fizemos a redução da cesta básica, todos os impostos de importação da cesta básica, é o que a gente chama de lista especial de tarifa externa comum do Mercosul. O governo federal editou uma medida provisória que muda a revisão do frete do transporte rodoviário de cargas. A partir de agora, a tabela pode ser revisada quando o preço do diesel oscilar 5% e não mais 10% como era antes. O preço do diesel é o fator de maior impacto no custo total do frete. A medida, segundo o governo federal, é para amenizar os efeitos da alta dos combustíveis sobre os caminhoneiros. O primeiro trimestre deste ano teve saldo positivo nas contas públicas de quase 110 bilhões de reais. A tendência de superávit também foi registrada em março, segundo o Banco Central. O primeiro trimestre de 2022 teve um saldo positivo nas contas públicas de 109 bilhões e 600 milhões de reais. O relatório de estatísticas fiscais divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira mostra que o valor é bem maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, de 51 bilhões e 600 milhões de reais. O aumento foi de 112,5%. Quando a gente sai especificamente do mês de março e olha o resultado do primeiro trimestre, a gente tem ainda um crescimento bastante significativo dos resultados primários, do superávit primário, seja no setor público, seja nos governos regionais, seja no governo central. Em todos esses casos, os resultados praticamente dobraram. Para o mês de março, governo federal, estados, municípios e empresas estatais que formam o setor público consolidado registraram um superávit primário de 4 bilhões e 300 milhões de reais, resultado menor do que os 5 bilhões registrados no mesmo mês de 2021. Nesta conta, os governos regionais tiveram um superávit de 11 bilhões e 900 milhões de reais e as empresas estatais, um saldo positivo de 242 milhões de reais. Já o governo central, que abrange Previdência Social, Tesouro e Banco Central, ficou com um déficit de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Existem fatores pontuais que ajudam a explicar esse aumento nas despesas. O primeiro deles foi o pagamento de abono salarial, que foi feito em março de 2022 e não teve a sua contrapartida, não havia sido feito em março de 2021. E este valor de abono é por volta de 11 bilhões de reais. Nenhum outro, o próprio auxílio Brasil, pago agora em março, valor aproximadamente de 4 bilhões, que não tinha na base de comparação de março de 2021. Faltam duas semanas para entregar o imposto de renda. E para quem ainda não enviou a declaração, a Receita Federal alerta sobre a cobrança de multa e juros. Para a perita judicial Jaqueline Tirotti, foi bem-vinda a decisão do governo de estender por um mês o prazo para entrega da declaração. Foi maravilhoso, porque se não tivesse essa extensão do prazo, eu não conseguiria organizar toda a documentação. Muita gente deixou para a última hora. E quem ainda não se organizou, é importante correr para não pagar multa, que varia de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitada a 20% do valor do imposto de renda. Para esse contador, os contribuintes devem fugir da multa, que no mínimo é de R$ 165,74. Ele inclusive orienta que a declaração seja entregue mesmo que incompleta. É interessante que você mantenha e guarde todas as suas notas fiscais para ter um controle. Quem acha que 15 dias é pouco tempo ainda, o importante é que você envie a sua declaração. Você ainda vai ter um prazo para poder retificar essa declaração e dessa forma você não vai estar incorrendo nenhuma multa e nenhum juros. Entre as novidades deste ano, está a possibilidade de receber a restituição ou pagar os valores devidos via PIX. Neste caso, é só preencher o espaço que pede a chave da conta bancária. Mas antes de chegar a essa parte final do questionário, é preciso checar se todos os ganhos foram declarados. O que é o ganho de capital? É você vender algum bem num valor superior ao que você comprou. Então você tem que apurar ali um ganho de capital. Havendo o ganho de capital, você está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Se você operou em bolsa de valores, de qualquer valor, também está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. O bem-estar do trabalhador é a meta de um programa lançado este mês pelo governo federal. O tema ganhou ainda mais importância por conta da pandemia. Aqui no Distrito Federal, o assunto já faz parte do dia a dia da administração pública. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, profissões estressantes muitas vezes desenvolvem doenças ou distúrbios. No caso de uma pandemia mundial, a empresa deve multiplicar o cuidado. Promover o trabalho decente e sustentável para todas as pessoas, impulsionar o diálogo social, disseminar conceitos de conduta empresarial responsável. O governo brasileiro também vem reforçando práticas de uma boa convivência no ambiente corporativo. No começo do mês, foi lançado o programa Trabalho Sustentável. São condutas que priorizam o bem-estar dos funcionários. O importante é que as empresas estejam cada vez mais regularizadas, que tenham a sensibilidade da importância de estarem pari-passo com o marco regulatório. Ciente da importância do tema, o Instituto, que coordena todo o atendimento de saúde pública no Distrito Federal, criou ano passado um projeto que oferece tratamento multidisciplinar a todo o quadro funcional dos hospitais e UPAs da cidade. É voltado, sim, para a saúde mental do colaborador, porém a gente acredita que o colaborador tem que ser cuidado como um todo. O Instituto tem cerca de 9 mil funcionários. São dentistas, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que atuaram na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19. Muitos tiveram transtornos psicológicos e cresceu o número de afastamentos do trabalho. Mas o projeto Acolher mudou este quadro. O índice de afastamento era muito grande, 70%, 80%. Hoje reduziu muito. Era um afastamento por problemas de saúde mental. Valéria, técnica de enfermagem, perdeu a mãe, o avô e dois colegas para a Covid. O projeto Acolher trouxe apoio que ela precisava. Eu tentei contra a minha própria vida. Se não fosse esse projeto, talvez eu nem estaria quitando essa entrevista. Hoje eu me sinto bem, hoje eu me sinto mais realizada, mais reconhecida. Durante 15 dias, 4.200 atletas surdos de 77 países se reuniram em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para participar de 20 modalidades esportivas. A Ucrânia foi a primeira colocada no quadro de medalhas, com 62 ouros, mais que o dobro dos Estados Unidos, segundo colocado, com 20 ouros. O Brasil, com uma delegação de 100 homens e 89 mulheres, conseguiu seis medalhas de bronze. Na cerimônia de encerramento, no último domingo, foram entregues as medalhas aos primeiros colocados da Maratona Masculina e Feminina, disputada em sete voltas pelas ruas do centro de Caxias do Sul. A próxima edição das Surdo Olimpíadas será em 2025, em Tóquio, no Japão. E a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. E a gente fica por aqui. E a gente fica por aqui.